Filho meu, tá fugindo de mim Já tentei, procurei E outra vez você me rejeitou Porta na cara do eu Porta na cara de filho doig, cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é? Ontem eu me lembrei De um antigo oração que você fez no monte Lembra, filho, eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas Te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então, passa a sua vida pro meu nome Que eu assumo tudo Tudo, 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 tudo Faz o seguinte, levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Junto essa parada Sou seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de tu Tô cuidando de mim Música Filho meu, tá fugindo de mim, é? Já tentei, procurei e outra vez você me rejeitou Porta na cara do eu Porta na cara de filho dói que cê nem imagina Filho meu, tá correndo de mim, é Ontem eu me lembrei de uma antiga oração Que você fez no monte Lembra filho eu chorei Enquanto eu viajava nesse flashback, é Eu acho que paguei um preço alto demais Eu tenho tantas coisas pra viver com você Promessas e promessas arquivadas te esperando, filho Cê tá dirigindo cego em alta velocidade Daqui de cima eu vejo a pancada que vem Então passa a sua vida pro meu nome que eu assumo tudo Faz o seguinte ó Levanta a mão agora E me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence Junto essa parada Seu Deus Tô cuidando de ti Tô cuidando de ti E me aceita como seu salvador Faz o seguinte, levanta a mão Agora me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence junto a sua parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de ti Faz o seguinte, levanta a mão Agora me aceita como seu salvador Depois me abraça e a gente vence junto a sua parada Sou seu Deus, tô cuidando de ti, tô cuidando de ti Sou seu Deus, tô cuidando de ti Tu, 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 tu Obrigado.